Ângeli, Ângi, o café tá pronto, viu? Boa tarde, galera. Boa tarde, meu café. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou responder a pergunta da Tamires, né? O Ângelo Tamires, eu acho que você não viu um outro vídeo dele. Ele nasceu de sete meses, né, Ângela? Ele ficou 35 dias no hospital pra poder ganhar peso. Ele nasceu com 1,470 kg e nasceu com 43 cm. Então, ele ficou 35 dias pra poder ganhar peso. E nesses 35 dias, eu ia lá visitar ele e tal. Aí ele saiu do hospital, tava desenvolvendo muito bem, mas depois ele passou mal, ele teve combustão. E quando ele teve combustão, ele ficou internado 19 dias. Eu fiquei acompanhando ele lá os 19 dias. Aí depois ele fez uma série de exames pra ver o que que tava acontecendo, por que que ele deu combustão. E aí o médico descobriu que o cálcio dele não... ele não gerava cálcio. E então, aí veio, né? Começou a luta de ir com os médicos. E cada... a gente ia no médico, mandava pra ir pra outro médico. E foi assim, né? Eu fui levando, a minha mãe levava, porque eu sempre trabalhei. Então, assim, os gastos que eu tive com ele e da minha mãe, levar ele, tinha que pagar passagem pra ele, um lanche, porque às vezes ele ficava lá o tempo todo. E assim, aí descobriram desse cálcio dele. Mas aí ele continuou indo nos médicos com... fazendo os tratamentos, tomar vitamina pra ver como que a vitamina ajudava ele crescer, a vitamina pra fortalecer ele mais. Mas aí, enfim, não deu muito certo as coisas que fizeram, né? Mas, assim, ele fez outras... ele fez cirurgia de ouvido, né? Ele fez muitas coisas, assim, cirurgia de ouvido, fez cirurgia em outras partes do corpo dele, em testículo também ele fez, né? Mas, assim, ele sempre foi um menino alegre, foi sempre um menino que fazia as coisas quando ele ia fazer o exame, nada de chorar. Ele sempre, quando ele ia tirar sangue, ele ajuda as enfermeiras, coisa que eu não tenho coragem. Ele pega os frascos seguros e entrega pras enfermeiras. Sempre foi um menino bom, sempre foi um menino que conviveu com todo mundo, na escola, sempre todo mundo respeitou ele. Quando ele teve cinco anos, ele tava com cinco anos, aí eu fui e... aí eu tava com o pai dos outros três filhos, né? Então, porque ele é irmão dos meninos por parte só de mãe, não é por parte de pai. Aí eu arrumei um outro companheiro, e aí eu arrumei mais três filhos. E com essa convivência com os três filhos, ele estava, todos os quatro, muito pequeno. E só assim que eles respeitavam outros, os outros meninos, sempre ajudava ele, ele sempre ajudava os meninos, sempre cuidava. quando ele tinha cinco anos, ele já quis ir pra escola, e ele tava pequenininho, ele ia pra escola, eu buscava, né? Às vezes minha mãe buscava, meu pai buscava ele, e ele ia na escola, essa pessoa sempre respeitou, nunca teve queixa nenhuma dele, ele brincava muito. Às vezes eu comprava carrinho pra eles, pra ele, tanto ele pro outro irmão, eles desmontavam os carrinhos todos, tudo, tudo. Quando eu chegava em casa, eu estava lá tentando montar os carrinhos. E assim, não dava, né? Porque os carrinhos que eu comprava, não eram os carrinhos tão bons, que dava pra desmontar e montar. Tinha bicicleta, tinha velotrol, o Ângelo sempre foi aventureiro. Ele sempre andava de bicicleta, correndo demais, andava de velotrol, correndo demais, ficava virando pirueta pra cima, minha mãe achava, menino, menino, você vai machucar o seu pescoço por isso, porque você fica virando pirueta. Mas assim, aí quando ele fez 16 anos, ele já quis trabalhar, e ele ficava em casa, né? E sempre ele quis trabalhar. Eu deixei ele trabalhar. Ele trabalhava, trabalhou numa grande empresa, em BH, em três, quatro empresas ele trabalhou. Ele fez curso de administração com 16 anos. Então, assim, ele andava sempre, eu fui com ele algumas vezes, levar ele nos lugares pra ele aprender, quando ele tava fazendo curso, quando ele também foi trabalhar, eu ia, ensinava, falava, porque eu sempre trabalhei, sabe? Eu não tinha condições de ficar cuidando dele, mas três, né? Então, eu trabalhava, a gente morava lá na casa da minha mãe, a gente tinha uma casa do lado da casa da minha mãe, então a gente morava lá perto, eu saí pro serviço, eu trabalhava, chegava, tudo assim, que precisava, eu fiz o possível, né? Pra poder educar eles, pra comprar as coisas que eu precisava, remédio, até que, assim, algumas coisas eu ganhei pra ele, alguns remédios, eu ganhei alguns exames também. Eu consegui, através da prefeitura, né? Eu consegui usar um exame pra ele que foi muito caro. Então, eu fui, a gente foi, né? Lutando, vencendo, lutando cada dia e chegamos hoje aonde nós estamos hoje, né? Graças a Deus, ele tem uma saúde boa, que graças a Deus ele não gripa muito, mas tem só essa pequena probleminha que tá com ela na voz, mas, assim, um menino muito esforçado, um menino que nunca deu trabalho pra ficar fora de casa, pra ficar não fuma, não bebe, né? Então, assim, um menino muito companheiro, meu companheiro, meu amigo, muitas vezes a gente senta, conversa, ele vem na minha casa, né? Todo dia, hoje em dia, ele vem todo dia pra poder gravar vídeo, mas mesmo se ele não vir gravar vídeo, na voz do dia, se eu estiver em casa de folga, ele tá junto comigo. A opção dele morar com os irmãos dele é porque eu comprei uma casa, né? Eu comprei uma casa, uma casa grande, até, graças a Deus, tá? Não terminamos de construir ela, que faltam algumas coisas, mas os quartos são, cada um tem o seu quarto, tá? Então, nós somos, era cinco, então cada um tinha um quarto, e ele tem o quarto dele, e nesse tempo eu arrumei outra pessoa, então eu casei com outra pessoa e fui morar na outra casa, deixei eles morando na casa. Então, assim, eu perguntei pra ele se ele queria vir morar comigo, mas ele quis morar com os irmãos dele, com a minha filha que é mais velha, é abaixo dele, e ela é casada, a minha filha, então ele prefere morar lá, mas, assim, tudo que ele precisa, eu lavo as roupas dele, eu levo ao médico, os documentos dele ficam comigo, alguns exames dele ficam comigo, e qualquer coisa que ele precisa, se ele estiver passando mal, eu deixo ele aqui na minha casa, eu trago ele pra minha casa pra poder cuidar, pra poder estar fazendo as coisas pra ele, eu levo no médico, né, ele tem esse compromisso de tempo em tempo, de seis em seis meses, de três em três, de ir lá e levar no médico, de falar um bom dia, de perguntar o que que tá acontecendo, o que que tá precisando, se almoçou, se jantou, se tomou café, né, tem esse compromisso, e a gente mora no mesmo bairro, é a distância, assim, uns sete minutos de, a pé mais ou menos, da casa dele, e eu fico no trabalho o tempo todo, né, eu não trabalho aqui no bairro, eu trabalho em outro lugar, então, assim, de todo jeito, ele ficaria sozinho dentro de casa, então, ele vem aqui, igual agora, ele chegou, ele foi em BH, e chegou, e tá aqui em casa, eu tô fazendo café, fiz o café pra ele, ele tomou café, e, ele tá tomando café, e depois ele vai pra casa dos irmãos, então, assim, pra nós, não é tão difícil, não é tão, assim, só dormir aqui, eu sair todo dia de manhã e ele ficar sozinho, né, então, assim, não é tão importante, aí, como ele gosta das coisas dele, o quarto dele, é do jeito que ele gosta, as coisas dele, tudo assim, do jeito que ele gosta, então, é, é importante ele ficar no lugar que ele gosta, e ficar à vontade, entendeu? Então, é, eu, é isso que eu tô te falando, é as coisas que eu pensei, que eu poderia te responder, mas, se você tiver mais alguma pergunta pra você perguntar, você pode mandar pra gente que a gente te responde, né, porque a gente tá aqui é pra isso mesmo, né, Anjil? É. Com Deus, Deus abençoe. Eu vou já, e tá com a voz melhor, tá vendo? Graças a Deus, tem dia que fica com a voz bem melhor. Com Deus.